Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divir. A aura é a energia vital produzida por todos os seres vivos. E em pessoas normais, ele vaza lentamente do corpo desta pessoa durante o seu ciclo de vida. Mas alguns poucos conseguem controlar esta energia quando aprendem a controlar os chamados poros ou nós de aura. Controlando assim a quantidade desta energia que pode sair do seu corpo. Existem 6 tipos de aura e todo indivíduo nasce com um desses 6 tipos diferentes. Sendo impossível ele mudar a sua posição ao longo de sua vida. E ao aprender o próprio tipo de aura que ele possui e todas as suas funcionabilidades. O usuário aprende o NEM. Controlando isto a pessoa pode aplicar a técnica de uma maneira única. Que se adapite a sua própria personalidade. E pode transformar o seu NEM em uma habilidade também única. Existem alguns monstros no uso do NEM no mundo dos caçadores. E hoje vamos falar dos emissores. Aqueles que podem disparar sua aura em direção aos inimigos. Quem são os maiores usuários desta categoria. Quero saber esses segredos. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo sobre os emissores. A minha categoria favorita. Olha só. Eu gosto muito dos emissores. Muito pelo saudosismo do bom e velho Leigam. Dei o Suki Uraveshi. Considere os emissores aqueles que conseguem disparar a sua aura em direção ao seu adversário. Aliás, assiste esse vídeo até o fim. Porque a primeira posição vai te surpreender. O anime de 2011 meio que esconde o poder desse personagem. Enquanto o mangá mostra ao que ele veio. E que ele pode ser um dos gênios no uso de NEM. Então antes de eu falar aproveita para escrever. É lógico, inscrito no Mangalático. Deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim vamos descobrir quem são os maiores emissores do mundo dos caçadores. Bom, como eu disse. A emissão é a minha categoria favorita. Mas também é a menos explorada em Hunter x Hunter. Temos poucos personagens de renome. Mas não por menos. Togashi deve separar algo para nos surpreender mais à frente da trama. Bom, mas temos alguns usuários muito bons. Incluindo um que no anime meio que maquiou seus reais poderes. E muitos fãs não sabem seu verdadeiro poder. Então segue até o fim esse vídeo aí. Vamos começar falando com Melody. Depois de ouvir a sonata das trevas. Melody conseguiu adquirir uma audição extra sensível. Se pudermos colocar assim. E essa habilidade pode ser usada de muitas maneiras únicas. Ela é capaz de rastrear alvos. Ou escutar conversas a centenas de metros de distância. Ao ouvir os batimentos cardíacos de uma pessoa. Ela pode simplesmente discernir seu estado emocional. Se eles estão mentindo. Ou mesmo se estão sendo manipulados por outro usuário de Enem. Melody é uma emissora que projeta sua aura. Quando toca a sua flauta. E usa o seu poder chamado melodia. Ao canalizar a sua aura em uma música. Melody pode tocar músicas com vários efeitos. Ela pode por exemplo aliviar a fadiga do ouvinte. Ou mesmo curar doenças relacionadas a isso. Quando ela toca uma música intitulada. A Field in Spring ou No Haru. Ela pode aplacar as emoções dos ouvintes. Enquanto os faz alucinar que estão em um prado florido. Quando ela dedica todo o seu coração e aura a sua performance. Pode encantar todos aqueles que estão escutando. A ponto de ficarem completamente alheios a qualquer coisa que está ao seu redor. Por até três minutos. Melody é praticamente uma Gipsy. Ou melhor dizendo. Tem as habilidades de um bardo. Com a sua música. Ela potencializou muito usando a sua audição. Que veio do contraponto da Sonata das Trevas. Esse poder é muito parecida com a habilidade da Calamidade Papu. Que reside lá no continente negro. Nosso próximo personagem tem um poder pra lá de curioso. E é Knuckle. No dia que ele se formou no seu ensino fundamental. Acabou socando um policial para ajudar um amigo em fuga. Ele acabou fugindo de quatro viaturas e duas motos por um dia. E uma noite sem ser pego. É um arruaceiro de mão cheia. Em algum momento. Knuckle passou no exame de caçadores. E se tornou aprendiz do poderoso Morel. Knuckle afirma que já lutou mais de cinco mil batalhas. Ou seja, tem muita experiência. A maior curiosidade é que ele consegue converter auras em números. O que é extremamente útil para a sua habilidade de neném. A sua habilidade se chama Hackleware. Com duas variações muito interessantes. A APR ou Pot Clean. Que é quando o Hackleware envolve Knuckle emitindo um mascote indestrutível. E o colocando sobre o seu oponente. Após receber um golpe do próprio Knuckle. Que mostra um placar de dívida bem em sua testa. Com essa habilidade. Pense em Knuckle como sendo um agiota. Simplificando ela. A cada soco que Knuckle desfere no oponente. Ele não causa dano. Mas empresta sua aura a cada soco. E a cada golpe que Knuckle recebe. O oponente devolve uma quantidade de aura. De forma bem simples. Pense que um soco comum emprestaria 100 de aura. E um soco comum devolveria 100 de aura. Se o seu oponente por exemplo atacar com golpes poderosos. Como a Rocha de Gon. Devolveria por exemplo 2 mil de aura. Então os golpes poderosos devolvem mais aura. A grande sacada dessa habilidade. É que a APR cobra 10% de juros a cada 10 segundos. Ou seja. Um soco que emprestou 100 de aura. Se não devolvido em 10 segundos. Vai virar uma dívida de aura de 110. E 10 é uma habilidade usada para batalhas longas. E quanto mais se acumula a dívida de aura. Pior para o seu oponente. Porque quando os juros chegam no total da aura do seu adversário. Ele vai a falência. E a habilidade de Knuckle muda de forma. Surge então IRS. A falência faz com que a APR se transforme em IRS. Um mascote demoníaco. Que segue o seu devedor por 30 dias. E o força ao estado contínuo de Zetsu. O estado onde não se pode utilizar habilidades nem. Vale a pena notar que quando que Knuckle atingiu a copa de Shaiapolf. Um dos guardas reais. A APR foi anexada ao corpo real do último. E não ao seu clone. Além disso que Knuckle pode usar Hackleware em vários alvos ao mesmo tempo. Além de conseguir até mesmo rastrear a sua localização geral o tempo todo. Afinal um devedor tem que saber aonde está. Independente da distância ele consegue saber quem foi atingido ou não. É uma das habilidades mais loucas de Hunter. Literalmente emprestando a aura. E cobrando uma taxa de juros. Se ele der um soco e simplesmente fugir. Os juros fazem todo o seu trabalho. Bom temos então Franklin. Membro fundador da trupe fantasma. E que vem lá de Meteor City. Franklin é um emissor raiz. E parece ter uma grande quantidade de aura. Disparando centenas de balas devastadoras. Sem se cansar. A sua habilidade se chama metralhadora dupla. Depois de cortar as pontas dos seus dedos. Franklin consegue expulsar. Emitir a sua aura dos seus dedos em forma de balas. A velocidade e o poder destas balas são tremendos galera. Juntamente com a alta taxa de tiro que ele consegue nessa habilidade. Tornam ideal para o abate de dezenas de oponentes em questão de estantes. Embora não fosse necessário. Franklin optou por cortar as pontas dos seus dedos. Porque achava que seria muito mais eficaz para disparar. E como as limitações autoimpostas. Podem melhorar muito as habilidades de Nen. O poder de cada bala aumentou dramaticamente por conta disso. O que implica aí uma forma de restrição de Nen muito curioso. É uma habilidade muito perigosa. Porque uma metralhadora viva que dispara Nen. Pode transformar qualquer oponente em peneira. Bom seguindo temos Hazor. Que quando era muito jovem. Ele foi abusado física e verbalmente por seu pai. Ele raramente era chamado pelo seu primeiro nome. E era sempre chamado de Slowpoke. Algo como perdedor ou idiota. Entre tantos insultos. A sua vida o transformou. Ele acabou virando um criminoso. Que cometeu vários assassinatos. E foi preso por Jim. Vagabundo Freaks. Condenado a morte. Mas Jim o fez uma proposta. E contratou o Hazor. Levando ele para Grid Island. Onde ele permaneceu como um guardião. Um GM daquele jogo. Sua habilidade se chama Bola de Aura. Onde Hazor pode emitir sua aura. Em uma esfera vermelha e brilhante. Que ele atira em direção ao alvo. Simples porém poderosa. Esmagou a cabeça de Bobopo. Com um simples arremesso normal. E fez com que um barco. A várias dezenas de metros. Quando arremessou essa esfera. Em direção ao Colosso de Aço. Para mim foi a habilidade mais destrutiva. Que vi de um emissor. E no seu poder total. Parece que definitivamente. Não pode ser bloqueado. Ou parada por ninguém. A sua outra habilidade. São os 14 demônios. Mas entram aqui no campo de emissão. Então a Bola de Aura. É a sua skill principal. E a mais destrutiva. De todas. Por fim. Chegamos no nosso protagonista esquecido. Leório. Que um dia perdeu. Um amigo muito próximo. Por uma doença debilitante. E sentindo um grande remorso. Por não ter conseguido salvar. O amigo dele. Ele aspira a se tornar um médico. Alguém que não apenas. Cure os males. Dessas doenças. Mas que também trabalha. Em pró. Das pessoas que não podem pagar. Por cuidados médicos. Sob esse prisma. A sua razão exterior. Que antes era superficial. De apenas ingressar no exame dos caçadores. Em busca. De uma grande riqueza. Ganha uma justificativa. Muito mais nobre. O dinheiro que ele ganha. Como caçador. É usado não apenas. Para financiar. Os seus estudos. Em medicina. Mas também. Para pagar. Todas as despesas médicas. E remédios. Que outras pessoas. Não conseguem. Pagar. Leório. É um emissor. De mão cheia. Devido ao adiamento. Do seu treinamento. Por conta da inscrição. Na sua faculdade de medicina. Quando por exemplo. Ele reencontrou. Gon e Kirua. Na cidade de York New. Ele nem tinha conhecimento. Da existência. De outras técnicas. De nem. Mas a grande sacada. Aqui galera. É que Leório. Também é um gênio. Assim como Kirua. E Gon. Exatamente. Ele aprendeu por exemplo. Zetsu. Em apenas um dia. E tudo isso. Apenas observando. E ficando próximo. De Kura Pika. Mais a frente. Durante. A décima terceira eleição. Do presidente. Da associação dos caçadores. Leório. Demonstrou ter melhorado. Bastante suas técnicas. Tendo desenvolvido. Pelo menos aí. Uma habilidade. De nem. Aquela. Que ele usou. Para socar o Jim. O soco remoto de Leório. Que emite sua aura. Em uma linha. Que viaja. Ao longo. De uma superfície. Do ponto de impacto. Até o local. Desejado. E com isso. Vemos surgir um círculo. Semelhante a um buraco de minhoca. E a partir do qual. Um punho emerge. Para acertar. O seu alvo. Estendendo-se. Muito além. Do comprimento. De um braço. Normal. O Jim. Conseguiu imitar. Esta técnica. Que mostrou. Que é possível. Utilizar vários socos. Sendo emitidos. Ao atingir. A superfície. Diversas vezes. Esse golpe de Leório. Ele valeu elogios. De um dos maiores. Usuários. De nem. De todo o mundo. Sim. Jim. Ficou surpreso. Com essa habilidade. E ele até calculou. Que a capacidade de nem. De Leório. Foi fortemente. Influenciada. Por seus estudos. Em medicina. Mas. Como eu posso afirmar. Que Leório. É um monstro. Se não vimos. Muito. Dele. A grande diferença. Galera. Que o anime. E o mangá. Tem umas diferenças. Que podemos colocar. Até mesmo. Gritantes. E grande parte. Dos fãs. Que acompanhou somente. O anime. Principalmente. O de 2011. Deixou passar. Alguns detalhes. Os dois. São ótimos. Mas. O anime. Omite. Ou altera. Certos detalhes. Importantes. Para a caracterização. De diversos. Personagens. Leório. É um deles. Para vocês terem. Ideia. Na cena. Da queda de braço. No mangá. Leório. Consegue quebrar. O braço. De um cara. E o mais gritante. De todos. Que fez muitos. Deixarem. Leório. De canto. Na questão. De poder. É que no anime. Gon. Kurapika. E Leório. Abriram. O primeiro. Portão. De teste. Dos oldics. Juntos. Já no mangá. Gon. E Kurapika. Foram capazes. De abrir. O primeiro. Portão. De testes. Sozinho. Ou seja. Foi os dois. Enquanto. Leório. Foi capaz. De abrir. O segundo. Portão. Sozinho. Exatamente. Em apenas. 20 dias. De treino. Leório. Superou. A força. De Gon. Um aprimorador. E Kurapika. Um especialista. Para efeitos. De curiosidade. O primeiro. Portão. Que Gon. E Kurapika. Abriram. Juntos. Pesa. Um total. De 4 toneladas. E o segundo. Que Leório. Abriu sozinho. 8 toneladas. Por isso. Leório. Tem tudo. Para ser um dos personagens. Mais poderosos. Ao lado. Dos seus amigos. E só. Não pôde fazer isso. Porque teve que se dedicar. Aos seus estudos. Na universidade. Mas. Obviamente. Pelo anime. Ter ocultado. Um dos maiores. Feitos. Desse personagem. Que ele supera. Seus próprios companheiros. Em questão de força. Muitas pessoas. Acham que Leório. Não é tão poderoso. Assim. E é isso galera. Esses são os maiores emissores. Poderia colocar. Din aqui. Mas não é confirmada. A sua categoria. De nem. E tem um vídeo. Totalmente. Dedicado. Para ele. Se você quiser. Deixa aqui no card. Dá um confere. É um vídeo muito bom. A gente tenta decifrar um pouco. Qual a categoria. De nem. De din. Vagabundo. Freaks. E sim. Leório. É muito poderoso. Ele só não se dedicou. Ainda completamente. Aos seus treinos. Mas. Din. Ficou surpreso. Com sua habilidade. E ele tem mais força. Do que o próprio. Gon e Kurapika. Juntos. Um portão de 8 toneladas. Sozinho. É incrível. Dá para notar. Que em apenas 20 dias. Ele aprendeu muito. Ou seja. Ele é um gênio. Assim como o Gon. E Kirua. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se divertiram. Se quiserem. Depois eu faço um vídeo. Das diferenças do anime. E do mangá. Deixa aí embaixo. Para me saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.